E agora nós vamos falar de uma iniciativa do governo de Rondônia que tem impulsionado o manejo do pirarucu em comunidades tradicionais. Veja que trabalho. O projeto teve início em 2021, envolvendo as unidades de conservação estaduais de uso sustentável Resex do Rio Pacás Novos e Resex do Rio Cautário, e propondo a captura de controle da espécie nas áreas onde ela não é considerada nativa. O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, a Sedan, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e a Universidade Federal de Rondônia, Unir. A bióloga Shirlaine Varão, coordenadora do manejo de erradicação do pirarucu na Resex do Rio Cautário, explica a finalidade desse projeto. O principal objetivo do manejo é controlar a espécie invasora aqui na Resex. Sabemos que o pirarucu não é nativo da região. Ele veio decorrente de várias problemáticas. Uma delas foi a cheia de 2014. E, diante disso, houve essa invasão de peixes da espécie pirarucu no Cautário. Acabando com as demais espécies, os comunitários começaram a relatar a ausência de espécies nativas, para a subsistência mesmo deles. Começaram a solicitar o manejo pela associação. Depois foi batendo o Ministério Público. O Ministério Público pediu para a Sedan providenciar, tomar as medidas cabíveis. E foi quando surgiu a ideia de acontecer, realizar o manejo. Inclusive, para realizar a pesca, foi necessário exercer uma série de etapas. As etapas que antecedem a pesca, de fato, primeiro, a capacitação técnica, que envolve o corpo técnico, no caso, o time da Sedan e de outros órgãos. Depois, a capacitação comunitária, para os comunitários ficarem a par do que acontece, de como é feito o manejo, de como acontece todo o processo. Depois, vem a contagem. A partir da contagem, que é o estudo populacional das espécies, a gente vai nas baías, conta quantos peixes tem ali. A partir do dia, a gente consegue fazer o cronograma e traçar a melhor estratégia para poder, finalmente, estar aqui nessa etapa que a gente está, que é pescar o peixe. A bióloga conta que, para o sucesso do projeto, a participação da comunidade é fundamental. Sem os comunitários, a gente não tem como fazer o manejo, porque é através dele que a gente consegue capturar os peixes. São os comunitários que pescam, são os comunitários que limpam o peixe, evicerem o peixe, que anotam, fazem também o planilhamento de dados junto com a Sedan. Então, assim, sem os comunitários, a gente não consegue realizar o manejo. Eles têm total importância em todo o processo. Para o Givanildo Gomes, líder comunitário, essa iniciativa tem feito a diferença e contribuído para o desenvolvimento da região. Ele enfatiza a importância do controle dos animais, que na condição de invasores, provoca um desequilíbrio ambiental. É, o grande importante do projeto aqui é que traz o benefício tanto para a comunidade, como a gente consegue tirar o peixe que o pirarucu come, né? Então, isso é importante o benefício para a comunidade, né? Toda a experiência que a gente tem já, com mais de 40 anos que a gente mora dentro da Resec, a gente enfrenta essa dificuldade agora, por causa que não tem o peixe, por causa do pirarucu que come, né? A extrativista Taline Mendes também pontua que o apoio da Sedan e demais instituições foi crucial para o manejo. Meu primeiro ano no manejo, né? E o primeiro de muitos, eu creio. Espero que esse projeto atue por muitos anos, porque tem sido uma fonte de renda extra para a gente, né? Além de cooperar com a ajuda a preservar as espécies nativas, que o pirarucu vem acabando, a gente vem percebendo uma decadência tremenda nas espécies. Muitas espécies a gente já nem vê que existiam aqui, que a gente percebeu a ausência desses peixes com a chegada do pirarucu. E o manejo é de extrema importância, porque tem o apoio da Sedan, do CMBio, que eles entram com os equipamentos para ajudar na captura, né? E eles estão ali dando toda a assistência que a gente precisa. Então, tipo assim, foi um apoio muito bom, um projeto muito bem pensado aqui para a gente, né? Chirlaine Varão fala que o resultado do projeto foi bem mais do que o esperado. Superou todas as expectativas dos anos anteriores. A gente teve, esse ano de 2024, apoio fundamental da secretaria, dos secretários, do governador Marcos Rocha. Então, assim, com esse apoio, com todo o investimento que a Sedan investiu no manejo, a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho esse ano. Tanto que a gente está encerrando a pesca hoje, quase com mais de 9 toneladas de peixes pescados e quase 170 peixes. Sim, 9 toneladas a gente pensa, assim, é muita coisa, mas os tamanhos dos peixes são enormes, vocês viram na prática ali, né? Então, assim, a gente conseguiu superar todas as expectativas. Batemos recordes de quantidade de peixe, recordes estadual do maior peixe pescado no Estado, recordes da quantidade de peixe capturado durante os dois anos de manejo anteriores. Então, esse terceiro ano consecutivo foi só sucesso, graças a Deus e graças ao apoio do Estado. Mais uma iniciativa do governo de Rondônia que tem encorajado a pesca do pirarucu em áreas de reserva ambiental. Importante essa matéria, não é verdade? Tchau, tchau.